Pessoal, bom dia. Primeiro a gente quer pedir desculpa pelo atraso, a gente teve um problema técnico aqui. A gente vai ter que fazer um... inclusive a gente está fazendo um plano B, utilizando aqui o celular mesmo para fazer web. E eu estou aqui com a Gilmara. Bom dia, tudo bem? A Gilmara é chefe do núcleo de Humuarama. Eu estou aqui também com a Silvana, que é a chefe do núcleo de POS. Certo? Estou aqui com o Jacir também. É, Jacir? Vamos lá, o plano B, C, D, vai lá. O Jacir aqui é da MP, está certo? E, então vamos lá, a gente vai começar aqui, então, novamente, a gente pede desculpa pelo atraso. Então, a gente teve um problema técnico também para fazer a transmissão de Curitiba para POS. Essa conexão teve algum tipo de problema, mas a gente está aqui, né, Jacir? Agora, usando o celular, vai... Correto. Estamos aqui no evento 5.0. Exatamente. Ótimo. É, a gente está, como o Jacir colocou, a gente está participando do evento Governo 5.0, que é uma ação do Governo do Estado, junto com a Associação dos Municípios, e que o Jacir está aqui representando. E a ideia nossa, nessa webconferência, né, como a gente divulgou, é compartilhar com vocês, tanto a iniciativa da Prova Paraná, então, explicar para vocês o que é, né, o que é a Prova Paraná Mais, né, quais são as estratégias dela, até para que vocês possam pensar sobre a possibilidade de adesão ou não a essa iniciativa, e também, né, esclarecer sobre o material de apoio didático para alfabetização. Então, a ideia nossa aqui hoje é compartilhar com vocês essas duas iniciativas de apoio pedagógico aos municípios, né, para que cada secretaria municipal, para que cada secretário, para que cada prefeito, possa avaliar a possibilidade de adesão ou não a essa iniciativa. Então, para a gente é bem importante estar aqui com a MP representada, né, que tem sido uma parceira, né, muito forte, né, para o EducaJuntos, né, e as demais iniciativas da secretaria. Então, de antemão, quero agradecer, Jacir, tanto pela paciência, quanto também pela ajuda, né, e o quanto é importante para a gente a gente ter a associação, né, dos prefeitos, né, junto com essa iniciativa, né, de apoio pedagógico aos municípios, para a gente conseguir melhorar a qualidade da educação, né, básica do nosso Estado. Então, quero agradecer mesmo e fique à vontade aqui também. Correto, correto, Rafa. A Associação dos Municípios do Paraná já vem trabalhando há algum tempo, e os secretários nossos, nossos parceiros, eles têm acompanhado esse trabalho. Hoje, a Associação dos Municípios do Paraná, ela tem, até junto ao Conselho Estadual de Educação, um assento. Eu represento no Conselho Estadual de Educação, eu sou conselheiro, eu represento os municípios do Paraná. Além disso, nós também temos um outro espaço que é estratégico e importante para a rede municipal de ensino. Nós temos duas vagas no Conselho Estadual de Educação, do Fundeb. E vocês sabem que hoje é uma discussão bastante interessante, e preocupante para a rede de ensino básico, que é a proposta do novo Fundeb, para substituir esse atual Fundeb. Então, a gente tem que estar bastante atento. E nós temos acompanhado isso através da nossa representação. Nós temos dois membros do Conselho do Fundeb, do Estado do Paraná, da Associação dos Municípios do Paraná. E também nós aprovamos plenamente a iniciativa da Secretaria de Educação do Estado, quando constituiu uma coordenação para auxiliar os municípios na questão pedagógica, principalmente. Então, nós parabenizamos essa iniciativa. E nós fomos convidados também para representar a associação neste trabalho da Secretaria de Estadual de Educação, lá com o Rafa, com a Eliane, com o Maurício, o Pastor. E nós fizemos parte de uma comissão executiva que vai acompanhar todas as propostas e todo o plano de trabalho que a Secretaria de Estado de Educação está propondo para auxiliar os municípios. Então, nós estamos acompanhando. Por isso, justifica-se a minha presença nesta web, exatamente para dar essa segurança para todos os nossos secretários municipais de educação que nós estamos. E aí, nós também nos colocamos à disposição. Tudo aquilo que a Secretaria não está muito de acordo, tem alguma dúvida, nós estamos lá à disposição e estamos lá para levar essas demandas que os secretários apresentarem junto a esse trabalho que a Secretaria de Estadual de Educação está propondo. Nós julgamos, assim, muito importante. E tudo que vem a acrescentar, tudo que vem a adicionar as nossas já muitas dificuldades, nós temos que aceitar de bom grado e trabalhar para que a coisa seja cada vez melhor. Tá certo. Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo à MP. A nossa ideia com o EducaJuntos é reforçar o apoio técnico para os municípios. A gente sabe, muitas vezes, a fragilidade que a Secretaria Municipal de Educação, de uma parte considerável dos municípios, tem, até pela quantidade mesmo de orçamentária disponível, capacidade técnica. Então, a ideia é a gente, de forma em conjunto mesmo, ofertar apoio pedagógico, apoio técnico aos municípios. Então, a gente pode somar e não pensar assim, o aluno é do município, o aluno é da rede estadual. O aluno é do estado do Paraná e cabe a cada um de nós nos apoiarmos tecnicamente para que isso aconteça. Então, ter a MP no EducaJuntos e como parceiro do EducaJuntos, para a gente, é super importante. E a gente agradece muito essa parceria. Não tinha, né, Rafa, como a MP, não participar, né? Sim. Tanto que eu não coloquei, mas eu sou responsável pela educação na Associação dos Municípios do Paraná. Eu peço toda a assessoria e toda a colaboração nesse sentido. Sim, sim. Obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, a gente compartilhou, né, eu pedi para compartilhar aí pelos grupos do WhatsApp a apresentação que a gente vai usar. Porque, infelizmente, né, como a gente está fazendo do celular, a gente não consegue fazer a transmissão da apresentação, né, do PowerPoint, com a transmissão aqui do áudio e vídeo, tá bom? A gente vai compartilhar com vocês, depois a gente compartilha o link do vídeo também, tirando aquele pedaço inicial que a gente estava testando, né, a gente fazendo careta, de lado, etc., mas vai dar certo, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que que acontece? Acho que o primeiro, né, o EducaJuntos, ele é um programa que ele está organizado em seis eixos, né? O primeiro eixo é compromisso técnico e político, né, compromisso técnico das secretarias, secretaria estadual e secretarias municipais de educação, educação, né, que tem o interesse em estar junto ao programa também e as iniciativas do programa e o compromisso político do governador, né, dos prefeitos, né, dos deputados, dos vereadores, né, para que a gente coloque a educação, né, principalmente a alfabetização como, né, uma meta forte nossa, uma prioridade para a gente garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas, plenamente alfabetizadas, até o segundo ano do ensino fundamental, e isso alavancar, né, os dados e também a aprendizagem dos nossos estudantes. O outro ponto forte, né, o outro eixo é a governança participativa, então, ter a MP, né, e as outras instituições, como o Conselho Estadual de Educação, né, como secretários municipais de educação também nessa governança é algo, né, importante para nós. O terceiro eixo é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, que é a prática pedagógica, o quarto é cooperação e reconhecimento, né, que a gente tem uma possibilidade de reconhecimento também aos 50 municípios, inclusive ontem o governador e o Renato, né, o secretário, também reforçaram essa iniciativa para os municípios, certo, e a gente tem o outro eixo, que é avaliação e monitoramento, e o último, que é comunicação e engajamento. Hoje, a gente vai detalhar, dentro do eixo, do terceiro eixo, que é prática pedagógica, a gente vai detalhar duas iniciativas. Uma delas é a Prova Paraná Mais, que é o antigo SAEP aplicado pela rede, a gente vai explicar por que dessa mudança de nome também, né, que é uma avaliação externa, que vai ser conduzida pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o CAED, que é a maior instituição hoje nacional que faz avaliação externa de estudantes em larga escala, tá, e a gente tem a possibilidade também de, né, de ofertar isso de forma gratuita para os municípios, avaliando os estudantes do quinto ano do ensino fundamental, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre ele, e também, né, esclarecer e apresentar para vocês a proposta do material de apoio, né, focado na alfabetização. A gente viu que está tendo muito burburinho em relação a esse material, então a gente resolveu, né, também falar aqui diretamente com vocês, para que cada secretaria possa avaliar a possibilidade ou não e tomar a sua decisão dentro da sua autonomia, né, pedagógica, sua autonomia de gestão, né, que a gente respeita bastante esse ponto, tá. Continuando, então vamos lá, o SAEP, né, o Estado do Paraná, ele tem um sistema de avaliação da educação básica. Esse sistema, até o ano passado, ele era composto apenas por uma prova externa, feita ao final do ano letivo. Esse ano, no início do ano, né, e até de lá para cá, a gente já incluiu outros instrumentos dentro desse sistema de avaliação, como a prova Paraná, que é aquela avaliação diagnóstica bimestral, que esse ano nós fizemos três edições, certo, de língua portuguesa e matemática para os estudantes do quinto ano, nós tivemos também para os municípios, né, no mês de junho, a avaliação de fluência, né, a prova Paraná fluência, que foi aplicada aos estudantes do segundo ano do ensino fundamental, e nós teremos agora, no final do ano, uma outra avaliação, que é a avaliação externa, né, que essa é a avaliação externa consolidada, aplicada por um organismo externo, nesse caso, a Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio, né, do Centro de Políticas Públicas e Avaliação, certo? Então, o sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEP, né, paranaense, ele é composto por três instrumentos. Ele é composto pela prova Paraná, que é a avaliação diagnóstica bimestral, a avaliação, a prova Paraná fluência, né, que é a avaliação de fluência que foi aplicada para os estudantes do segundo ano do ensino fundamental, inclusive, a secretaria tem a intenção de ampliar a aplicação da fluência para o sexto ano e para a primeira série do ensino médio também, até para que a gente tenha uma possibilidade, né, maior, inclusive, continuando a possibilidade para os municípios, para as turmas de segundo ano do ensino fundamental, sem ônus para o município, tá? E, por último, a prova Paraná+, que é essa avaliação externa, que a gente está agendando para o dia 27 de novembro, tá? Então, é uma avaliação externa, feita pela teoria de resposta ao item, que a gente tem a possibilidade de ofertá-la aos municípios. Como essa avaliação, ela não estava prevista lá no início do ano, como a gente, quando a gente lançou a avaliação diagnóstica à prova Paraná, a gente está apresentando essa possibilidade para vocês aqui hoje, tá? Eu, inclusive, alguns técnicos, né, dos núcleos regionais, certamente, já passou esse resultado, né, já passou essa possibilidade para vocês. Então, a intenção é que a gente oferte a possibilidade para os municípios, para a aplicação dessa avaliação externa, que é a prova Paraná+, também para os quintos anos, né, agora no dia 27 de novembro. Vai acontecer para a rede estadual, tanto para as turmas de quinto, nono e terceira série do ensino médio, né, a prova Paraná+, 27 de novembro, para essas três turmas, quinto, nono e terceira série do ensino médio. E a gente está ofertando aos municípios, né, que desejarem a aplicação dessa avaliação externa, também para as turmas de quinto ano, também no dia 27 de novembro. Claro que pode haver algum tipo de mudança de data, tá? O meu município 27 é feriado, pode aplicar 28? Sim, essas questões logísticas, isso a gente pode tratar individualmente também, por meio dos núcleos regionais e ajustar. O importante é que a gente tem essa possibilidade, tá? Essa prova Paraná, só para destacar, né, a prova Paraná+, é uma avaliação externa, aplicada, né, em parceria com a Universidade Federal dos Juízes de Fora. Ela é uma avaliação diferente da prova Paraná trimestral, porque agora ela é feita observando a teoria de resposta ao item, é a mesma metodologia da prova Brasil, do SAEP, a classificação, né, o dado, ele permite a comparabilidade entre escolas, a comparabilidade, né, em linhas históricas, então ele tem essas possibilidades, tá certo? Então esse é um ponto importante também. Quem serão avaliados, né, os alunos avaliados, novamente, são os estudantes do quinto, nono e terceira série do ensino médio, de todas as escolas da rede estadual, e das escolas municipais, das redes municipais que aderirem a essa iniciativa, tá? E por que a questão da adesão? É porque ela, esse instrumento, quando vocês fizeram adesão no início do ano letivo, essa adesão foi uma adesão focada, né, na prova Paraná avaliação diagnóstica, né, que é a avaliação trimestral. Como agora ela tem uma característica diferente, pode ser que o município talvez não tenha interesse. Então a gente está apresentando essa possibilidade para que vocês possam avaliar a possibilidade de aderir ou não. Nós recomendamos bastante, né, a adesão, porque a avaliação externa, né, é padronizada, que ela tem uma comparabilidade, a gente consegue identificar os estudantes que estão em cada um dos níveis de desempenho. Ela é uma prova que vai permitir, primeiro, né, o município olhar com mais detalhe, ter um dado fidedigno de como é que está a aprendizagem dos estudantes, conseguiram organizar como é que está a aprendizagem, pensando ali, né, a escala de proficiência, inclusive uma possibilidade de comparar esse resultado, né, até mesmo observando uma comparação com o que pode acontecer com o resultado do município, olhando o resultado da prova Brasil, né, do SAEB. Então é bem importante. A análise, ela tem um rigor de aplicação que é importante. Vocês terão o resultado de toda a rede municipal, né, e assim por diante. E o monitoramento, né, da evolução, porque a ideia nossa nesse sistema é, o ano que vem, também ter avaliação para quinto, nono e terceira série. E assim por diante, a gente vai ter uma série histórica para comparar, inclusive, a evolução. Então ele é um dado para que a gente possa, né, acompanhar a evolução histórica do dado de aprendizagem de cada uma das escolas, verificar as escolas que estão com nível de desempenho adequado, que tem a maior quantidade de alunos com nível, né, com, por exemplo, no nível não adequado de aprendizagem e desenhar ações, né, e é uma prévia, também, do que o município terá olhando, né, o resultado do SAEB. Então é uma, e é uma, a gente sempre fala, a prova Paraná é uma avaliação, a prova Paraná trimestral, ela é uma avaliação diagnóstica para a escola, para o professor, né. A prova Paraná+, que é essa avaliação externa, ela, além de ser uma avaliação para a escola, para o professor, ela também é um ótimo instrumento para a Secretaria de Educação, né, para ela desenhar, olhando ali evidências, né, definindo as suas políticas educacionais, tá certo? Vamos continuar. Outra questão, né, também, né, continuando aqui, o que que acontece? Para que a gente consiga, olhando a prova Paraná+, que é essa avaliação externa, a ser realizada 27 de dezembro, tá, o que que é o ponto? A gente tem que, a gente tem algumas responsabilidades, o que que cabe à Secretaria de Educação e o que que cabe a, o que que cabe, por exemplo, né, a cada Secretaria Municipal de Educação que tiver interesse em fazer adesão. Para a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria, ela vai fornecer os instrumentos de avaliação do quinto ano, então a gente vai, né, a gente contratou a Universidade Juiz de Fora para fornecer esses instrumentos, né, produzir os resultados também para que o município tenha o seu resultado, tanto o resultado consolidado do município, quanto o resultado individualizado de cada uma das escolas. Então, o relatório de gestão a gente consegue entregar para vocês sem ônus, né, nesse sentido, para o município também. E a gente, uma outra responsabilidade é o assessoramento técnico para que o município consiga, a equipe técnica do município consiga analisar esse resultado e, a partir daí, pensar em intervenções. Então, é outra estratégia que a gente vai, né, fornecer também. Capacitar por multiplicação os professores e gestores quanto ao uso desse resultado. Então, a gente vai trabalhar com os técnicos dos municípios, né, capacitando os técnicos quanto à análise do resultado e o uso do resultado. E, claro, a equipe técnica do município faz o desdobramento, né, com os professores e gestores municipais. Inclusive, nós teremos um EAD específico para isso, para a rede municipal e também, né, para a rede estadual. E é isso. Das secretarias municipais de educação, então, esse aqui é um ponto importante, lembrando que vocês vão receber a apresentação para ficar um pouco mais claro, tá? O que que acontece? Para a secretaria municipal de educação, o que que será necessário para a secretaria que fizer a adesão? Primeiro, designar alguém na secretaria que ficará responsável tanto pela logística de aplicação dessa prova no município, né, nas escolas do município, essa pessoa vai ser responsável por, em que sentido? Né, de cuidar da aplicação no município e depois ser a ponte, né, no trato com os resultados. Então, a secretaria, ela pode, dentro da equipe técnica que ela possui, designar alguém para fazer esse trabalho e fazer essa ponte, né? Cuidar também da aplicação, né, do teste nas escolas municipais. Rafa, quem é que pode aplicar esse teste? Pode ser o técnico da secretaria municipal, pode ser, né, algum, pode ser, por exemplo, até mesmo professor que atua naquela escola. Desde que aquele professor que vai aplicar a prova para a turma do quinto ano, certo, ela, ele não atue na turma do quinto ano. Então, eu posso, o aplicador, ele pode ser da própria escola, então, é uma reorganização de horário naquele dia de aplicação, ele só não pode atuar no quinto ano, até para que não gere nenhum tipo de desconfiança, né, a gente tem uma aplicação que seja fidedigna, então, uma questão de proteção ao próprio sistema de avaliação. Ele é um sistema diferente da prova Paraná, porque dentro de uma mesma sala, a gente tem 21 tipos de cadernos diferentes. Então, e tem toda uma metodologia de aplicação muito semelhante ao SAEP, né, que é, ao SAEB, né, que é a avaliação nacional, que antigamente era conhecida como Prova Brasil. Então, de responsabilidade que o município necessita, né, se comprometer, é designar alguém responsável, designar os aplicadores e cuidar dessa logística, né, de aplicação, tá certo? Outra questão, os cadernos de prova, eles serão entregues em cada um dos núcleos regionais regionais e recolhidos em cada um dos núcleos regionais. Então, o secretário municipal, né, por meio do chefe do núcleo regional, vai verificar qual que é a melhor logística para essa distribuição, para os cadernos chegarem até a Secretaria Municipal de Educação e Escola e voltarem, né, até o núcleo regional. Então, em cada lugar tem os seus combinados e isso é algo que pode ser construído, né, em conjunto, tá? E outra questão que é muito importante, a aplicação de uma avaliação como essa, né, ela custa aos cofres do Estado, né, então existe um investimento, um esforço nesse sentido e um esforço técnico do município também e das escolas municipais e, claro, das nossas escolas estaduais nessa aplicação. Então, um ponto que a gente, né, que a gente solicita para, né, de responsabilidade, né, das Secretarias Municipais de Educação é também a garantia, né, que esse dado, ele vai ser observado pela Secretaria Municipal de Educação, posteriormente, na definição das suas políticas educacionais. A gente não gostaria que a gente tivesse apenas uma aplicação de uma prova, mas que essa prova, que esse resultado, depois ele virasse, né, ele fosse utilizado para a reflexão interna da escola, para a reflexão do secretário e da sua equipe para a definição de ações, né, de ações pedagógicas, administrativas, então esse é um ponto, é um compromisso de uso desse resultado para a definição, né, para a reavaliação das suas políticas. Quais seriam essas políticas? Essa é uma definição de autonomia do município. O ponto que a gente gostaria é que o município também, né, entendesse o valor desse resultado para o seu replanejamento, então esse é um ponto importante. E o outro também, né, é providenciar, por exemplo, que os profissionais da educação diretores, pedagogos, no modelo definido pela Secretaria Municipal, né, participe também das formações, treinamentos necessários para o uso desse resultado. Então são esses compromissos. Um, é designar alguém responsável, né, que pode ser o ponto de referência para a logística de aplicação. O segundo, né, que é providenciar os técnicos, né, as pessoas que irão aplicar essa prova em cada uma das escolas, que pode ser técnico da Secretaria, como também pode ser o professor ou profissional que atua na escola. desde que ele, desde que ele não tenha, né, desde que ele não seja professor da turma que está tendo a aplicação. E o outro é o compromisso técnico quanto ao uso do resultado, tanto pela escola, quanto pela Secretaria Municipal de Educação, para que, de fato, tenha um valor à aplicação dessa avaliação, tá certo? Então, essa é a iniciativa. A gente tem um ponto aqui bem importante em relação a essa avaliação, né, à prova Paraná+, que é uma necessidade. Como a aplicação, ela irá acontecer dia 27 de novembro, a gente precisa agilizar a verificação de quais municípios têm interesse para que a gente providencie junto à Universidade de Juiz de Fora a logística, tanto a reprodução dos cadernos quanto a logística de distribuição dos cadernos de prova. Então, a gente está, né, o município, ele faz uma adesão formal, ela pode ser feita via núcleo regional de educação, chefe do núcleo ou técnico que acompanha de referência dos municípios e a gente pede que essa adesão aconteça até a próxima terça-feira para que a gente tenha tempo hábil, né, para fazer e providenciar toda essa logística, tá certo? Então, esse é um ponto importante que a gente tem aqui, tá bom? E o, sobre adesão, a equipe técnica que está nos acompanhando de Curitiba, ela vai passar mais orientações e está respondendo aí no link para vocês e a gente orienta, tá? Inclusive, aqui no governo 5.0, né, o secretário municipal de educação que por acaso esteja aqui ou prefeito que esteja, né, aqui o secretário pode acioná-lo e aqui a gente tem também, né, no estande a possibilidade já de fazer essa adesão para aqueles municípios que desejarem. Então, já pode procurar o estande da Secretaria de Educação que fica bem em frente ao estande da MP certo? Para providenciar essa adesão caso, né, como se diz, já deseja fazer desde já, tá certo? Então, da Prova Paraná mais é essa orientação. Então, temos essa possibilidade e a gente recomenda muito. Para a Secretaria Estadual, aí só um depoimento bem forte também, o resultado de uma avaliação externa, ela é extremamente importante para a gente. Ela é extremamente para que a gente, é importante para que a gente possa definir a partir de evidências, redefinir, replanejar e definir políticas educacionais, tá? Esse é um ponto. A Luciana pergunta sobre a correção, Luciana, como é uma avaliação externa, a gente, o pacote chega lacrado na escola, na turma, tá? Ele também, todos os instrumentos voltam dentro desse pacote, o pacote vai para a juiz de fora para fazer a correção, para a universidade de juiz de fora. Então, a correção, todo o processo, né, de correção do instrumento, de produção de dados, né, de relatórios, ele é feito, né, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É um procedimento muito semelhante ao sistema de avaliação da educação básica nacional, tá? Então, por isso, a rigidez de aplicação. Como eu coloquei, são 21 tipos de prova diferentes em uma sala. Se eu só vou ter cadernos repetidos, provas repetidas, se eu tiver acima de 21 estudantes. Então, por isso que tem uma rigidez, né, bem importante. É isso, Sônia. O Saeb, a estrutura dele é muito semelhante ao Saeb. Mas qual é a vantagem? A vantagem é a rapidez que a gente vai ter acesso ao resultado. E os micro dados desse resultado que a gente vai ter acesso, inclusive dado por estudante que o Saeb não nos fornece. Então, já no mês de janeiro, a gente colocou, né, no contrato, para que no mês de janeiro, já, a Universidade de Juiz de Fora já forneça o resultado para a gente, para que a gente possa planejar essa ação, né, planejar essa ação e, né, e a secretaria já ter acesso aos resultados para que, no início do ano letivo, a escola possa conhecer o seu resultado, analisar o seu resultado, tá certo? essa é a vantagem que a gente tem, tá bom? Beleza, então, da prova Paraná+, então, são esses pontos, tá? A gente vai compartilhar a apresentação para vocês, caso tenha tido algum tipo de dúvida, tá? Mas a gente recomenda muito a adesão. Lembrando que o uso do resultado é a autonomia do município. A definição das ações que o município fará também é de autonomia dos municípios. Não cabe a Secretaria de Educação Estadual definir o que que o município, quais são as ações que o município, né, tomará como decisão para deliberar, tá certo? Então, esse é um ponto importante, né, a gente recomenda muito, mas cabe cada município analisar a sua possibilidade ou não de adesão. Seria muito importante porque trabalhar em cima de resultados analíticos também é importante para respaldar as nossas ações, tá certo? Agora a gente vai para uma outra, né, outro, dentro do eixo prática pedagógica, a gente tem uma outra possibilidade, né, inclusive que a gente pontuou sobre essa possibilidade no início do ano letivo, que é o material didático, né, o material de apoio aos estudantes, né, o que que aconteceu? No início do ano, quando nós lançamos, né, o, aquela iniciativa, nós fizemos o seminário com os prefeitos, com os secretários municipais de educação, a gente lançou essa possibilidade de construção de material didático, né, para o nosso Estado, né, nós demos entrada, a gente teve, né, a gente fez um trabalho, por exemplo, 392 municípios aderiram a esse termo, né, de construção de material didático, né, de apoio didático, a gente fez aquela consulta pública sobre a estrutura que seria esse material didático, só que nós tivemos alguns problemas operacionais, né, nós fizemos, a gente iniciou o processo, né, de contratação para que a gente tivesse, né, uma equipe editorial, para que a gente também contratasse pessoas que nos, né, nos ajudassem a produção do material, mas infelizmente nós tivemos frustração nesse processo, então a PGE fez análise, na análise a gente tinha alguns pontos, né, que a gente tinha desenhado que eles, que a gente teria dificuldade de implementação, então a gente não conseguiu dar sequência a essa possibilidade, né, olhando a construção do material, inclusive a gente está com uma outra iniciativa em paralelo, que a gente vai apresentar para vocês, tá? Nesse sentido, o que que é o ponto? A gente acredita muito que ter um material de apoio focado, né, principalmente olhando a alfabetização, que traz sugestões de sequências didáticas, que diz assim, professora, aqui tem uma, né, uma sequência de atividades que se você, né, trabalhar dentro da sua realidade, customizado conforme a sua realidade e ajustado conforme a sua realidade, isso pode muito te ajudar na prática do dia a dia. E o material que nós, Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de Educação, também utilizaria, inclusive, nas nossas formações, né, então a gente, a gente, olhando para sistemas, né, públicos, como o Estado do Ceará, por exemplo, que é uma ótima referência quando fala alfabetização, esse é um modelo muito próprio de lá, né, então o material didático para os estudantes, formação de professor aliado a esse material e política de acompanhamento e apoio, né, observando esse material didático também. Então, o que a gente colocou? A gente tinha, né, então assim, o que a gente pensou? Nesse momento, nós não conseguimos produzir um material didático que faz a cobertura de todo o currículo para já ser, para rodar no ano de 2020, né, então assim, a gente não conseguiu fazer esse trabalho, que era o que, né, estava planejado, então a gente pensou em um plano B, em um bom plano B. O que que seria esse bom plano B? Com o resultado da avaliação de fluência que foi aplicado no mês de junho e a gente apresentou publicamente, né, aos prefeitos e secretários no lançamento do EducaJuntos, né, vocês viram o quão foi, né, o quanto o nosso dado de alfabetização é um dado preocupante, né, dos estudantes que fizeram avaliação de fluência, nós tivemos aproximadamente menos de 11% deles que estavam naquele momento da prova, né, como fluentes, certo? Então esse é um dado que nos preocupou. Então diante de uma possibilidade da gente não ter conseguido produzir o material didático, né, elaborar o material didático para rodar no ano de 2020, a gente analisou internamente, conversamos com algumas pessoas também, né, sobre essa possibilidade, inclusive com parceiros técnicos para nos apoiar, né, da gente ter um material complementar, um material de apoio para que o professor pudesse usar um ou dois dias naquela semana, tá, um ou dois dias na semana, não mais do que isso, então não é um material que cobre todo o currículo, e sim um material, né, que ele cobre, ele parte do tempo escolar, para que o professor pudesse utilizar com os estudantes e um material focado na alfabetização, certo? Então a nossa proposta no plano B que a gente pensou e que é possível ser realizado, eu vou contar para vocês qual que é o planejamento que a gente tem para isso e qual é a possibilidade, tá? Então a gente pensou um material complementar de apoio ao professor e um material que tem o foco na alfabetização destinado aos estudantes e professores que atuam nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental, que ele é organizado por sequências didáticas, né, então sequências de atividades que tem sugestões de procedimento para o professor, sugestões de metodologia, né, e uma boa sequência, né, que se o professor ir, né, seguir aquele caminho, ele tem a possibilidade, né, de garantir que os seus estudantes estejam plenamente alfabetizados. Não é uma cartilha, não é uma receita, mas é um caminho importante para ser, né, observado. Então a gente pensou nisso. Nessa produção, então, lembrando, não é um material que faz a cobertura de todo o currículo, é um material complementar, um material de apoio, né, organizado em sequências didáticas, e pode ser utilizado pelo professor um dia na semana ou até no máximo dois dias. Então ele faz a cobertura de parte, né, daquele currículo, tá certo? Isso, isso, e do Paraná, Gilmara me observou bem aqui. Nesse sentido, o que acontece? A equipe técnica da secretaria, né, ela foi atrás, né, de outros materiais. Então a gente foi, a gente foi atrás, né, do que se tinha no PNAIC, a gente foi atrás do Ceará, a gente foi atrás também do material da Secretaria de Educação de São Paulo, tá? Nesse material, a gente fez a análise técnica dos materiais. Então o primeiro ponto, a gente olhou, né, para estados que apresentavam bons resultados em alfabetização e a gente foi atrás de materiais já produzidos, testados e usados, né, por diferentes locais. A equipe técnica da secretaria, observou esses materiais e o material que foi, né, observado como mais adequado para nós é o material que a gente está olhando, que é o material do Estado de São Paulo. Aí você fala, Rafa, mas a gente vai pegar o material de São Paulo e reproduzir aqui no Estado do Paraná? Não, a gente não vai fazer isso, tá? A gente não vai ter, então esse é um ponto bem importante. O que a gente vai fazer, a proposta nossa é partir desse material de São Paulo, tá? Que é o Ler e Escrever, que é um material que é super reconhecido, a gente entrou em contato com professores, com diretores, entrou em contato com a Secretaria de Educação e a gente teve autorização para usar esse material e fazer os ajustes, correções que forem adequadas e que forem deliberadas pela equipe técnica que vai organizar esse material. Então a ideia é a gente partir desse material e fazer a customização necessária que esse material, né, que a gente identificar. Que customização seria essa? Aquilo que tem, por exemplo, eu tenho uma sequência ali de textos. se aquele texto ele trata de alguma questão política, de relevo, cultural ou econômica que fala especificamente e é específica ao Estado de São Paulo, esse texto e essa ação ela será substituída por um texto que trata da realidade do Paraná. Então ele é um material que a gente inspira no material de São Paulo, faz os ajustes necessários a esse material de São Paulo, certo? Mas a gente vai ter o material do Paraná. O que a gente vai fazer é inspirar. A gente teve autorização da Secretaria de São Paulo para fazer os ajustes necessários. Rafa, por que a gente não começa do zero e a gente produz? Porque a gente não tem tempo hábil para começar do zero, para discutir qual é a melhor sequência, para discutir qual é a melhor atividade, qual é a melhor metodologia, qual é o melhor ajuste. Então a gente está, a ideia nossa, a proposta nossa é a partir de um material já existente, a partir de um material que já é testado, a gente produzir e fazer os ajustes necessários. Esses ajustes ele tem em relação com a adaptação, colocando a realidade do Paraná, a cultura do Paraná e a diversidade que a gente tem dentro do Estado. Eu tenho na apresentação, inclusive, algum exemplo. A gente falou, olha, no material de São Paulo está assim, como é que seria a customização para o Paraná? Então, por exemplo, eu não consigo mostrar aqui para vocês porque a gente não está com a apresentação, mas na apresentação a gente compartilha e vocês dão uma olhada nela também. Então a ideia nossa é a gente vai ter um material totalmente ressignificado para a nossa estrutura. Só que fazer essa ressignificação ela é mais rápida do que a gente começar do zero. Então esse é um ponto importante. Então a nossa proposta é isso. Outra questão, dúvida que se tem é, Rafa, mas esse material ele não vai estar alinhado à base? Ele vai estar alinhado à base. Por quê? Porque a alfabetização com a base a alfabetização mudou. A alfabetização é o estudante alfabetizado é aquele que consegue ler e escrever e interpretar aquilo que ele consegue ler. O que a base traz eu vou colocar como alguém que coordenou o processo de elaboração da base. Alguém que coordenou o processo de implementação da base dentro do Ministério da Educação. Então o que acontece? O que a gente tem inclusive a equipe técnica fez um depara do que seriam as expectativas de aprendizagem do Ler e Escrever que é o material que a gente vai inspirar com os objetivos de aprendizagem que nós teremos nesse material. Inclusive nós temos a apresentação ficou ruim aqui a gente não ter a apresentação para vocês mas nós fizemos um depara que a gente vai divulgar para vocês também para pontuar. Então é um material que ele atende sim ele está dentro do referencial curricular do Paraná ele está dentro também ali da base nacional comum curricular e esse trabalho de adaptação que a equipe fará que a gente vai organizar uma equipe técnica da secretaria com pessoas indicadas por municípios claro que é um grupo tem que ser um grupo de 30 pessoas 40 pessoas porque senão a gente não consegue ter uma produção mas uma equipe técnica que vai pegar esse material de São Paulo olhar aqui não está legal aqui essa sequência não está boa aqui não está contemplando tal habilidade do nosso referencial aqui precisa ter esse tempero aqui a mais e fazer os ajustes que são necessários então assim e isso num prazo um pouco menor porque a gente vai partir de um material que já existe já foi testado então é um material a gente parte de um material mas a gente não vai reproduzir ctrl c ctrl v esse material e pra isso a gente também então vai ser um grupo técnico formado por técnicos da secretaria técnicos de alguns dos municípios que tem interesse em aderir a essa proposta lembrando que é uma adesão não é uma obrigação a gente respeita muito essa autonomia que cada município tem quem sabe a realidade de cada município se vale a pena ou não ter a adesão ao material como esse é o prefeito e a secretaria municipal de educação cabe a secretaria estadual e isso a gente alinhou com a MP então a gente vai respeitar muito a possibilidade do município aderir ou não aderir a esse material claro que também tem um ponto importante ah Rafa como é que eu secretário vou aderir ao material que eu não estou vendo esse material aí vem a questão importante nossa a gente vai abrir a possibilidade hoje olha Rafa eu vi a apresentação acho que é adequado meu município tem interesse então a gente vai a gente vai fazer os ajustes então essa é uma informação bacana então tem interesse claro que você secretário tem que avaliar a qualidade daquele material então antes desse material ser disponibilizado antes desse material ir para a gráfica aí tem um cronograma um pouco apertado mas ok a gente vai disponibilizar para que a secretaria municipal de educação primeiro olhe o material e fale olha eu quero esse material para mim então a adesão não será no escuro tá então primeiro então voltando aqui qual que é o trabalho pensando o material o material a gente está olhando inspirando no material de São Paulo tivemos a como fala tivemos a a liberação da secretaria autorização da secretaria do estado de São Paulo para fazer os ajustes que a gente achar necessário vamos constituir estamos constituindo na realidade uma equipe técnica para fazer a avaliação desse material e já proceder aos ajustes que esse material necessita esse trabalho de ajustes vai sendo feito diagramado e automaticamente a gente disponibiliza esse material para os municípios a gente está marcando para o dia 21 de novembro já disponibilizar essa versão ajustada para os municípios não é a finalizada mas a versão ajustada porque ainda vai faltar a diagramação etc essa versão já a partir do dia 21 será disponibilizada para os municípios para que possam avaliar não, vale a pena é o material que eu quero para o meu município se não for a gente também vai respeitar a possibilidade do município e falar olha, para esse momento não então é essa questão então do material esse é um ponto para o ano de 2020 rodar nas escolas nas turmas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental e para os professores que atuam com primeiro e segundo ano do ensino fundamental a gente tem uma possibilidade de oferta pessoal a gente voltou aqui voltou já? pessoal voltou? está ok? ah, beleza desculpa mas a gente teve uma queda aqui também e agora estou com outra pessoa estou com a secretária que é a Claudineia que é a secretária de São Jorge do Ivaí tudo bem? tudo bem a Claudineia estava aqui acompanhando ao vivo mesmo a web esse privilégio não, o privilégio é nosso aqui também mas obrigado então vamos lá a gente está aqui com a Silvana com a Gilmara com a Claudineia também então vamos dar andamento então voltando a questão do material então a gente vai inspirar no material de São Paulo fazer, montar um grupo de trabalho que está sendo montado pelo núcleo de cooperação pedagógica com os municípios o material que ele esse grupo ele vai observar aquilo que não está adequado então inclusive a gente a equipe técnica já olhou tinha um texto que não estava de fato adequado então ele já vai promover esses ajustes e fazer os ajustes necessários olhando as expectativas de alfabetização que a base nacional comum curricular e que o referencial curricular para o estado do estado do Paraná também traz então esse é um ponto importante uma outra questão esse material ele é complementar ele é de apoio ele não faz a cobertura completa do currículo é um material que o professor pode utilizar um ou dois dias na semana conforme o desempenho da turma conforme a dificuldade que a turma tem o ponto importante que a gente quer reforçar muito é para os secretários municipais e as equipes técnicas das secretarias municipais e os prefeitos é nesse material o que é mais importante o que é mais importante que o material seja que essa adesão ela seja uma adesão olhando para que de fato o material seja utilizado em sala de aula então a gente também não quer fazer um investimento para que o material fique como peso de porta vamos colocar assim sendo bem sincero e a estratégia nossa é junto com o município a gente vai o trabalho nosso não é só entregar o material então a equipe técnica também ela vai organizar formações claro que o município a gente vai precisar do apoio técnico do município também com formadores com técnico de referência que vai participar da formação conosco com a secretaria e essa pessoa faz o trabalho formativo com os professores então a gente vai ter toda uma estratégia de organização também de oficinas formativas para uso do material como também inclusive com parte EAD então a ideia nossa é casar esse material com as estratégias com as estratégias de formação com as estratégias de acompanhamento pedagógico com as estratégias de troca de experiência então não trata-se apenas de uma produção de material entrega de material ele precisa para esse material ele ter eu acho que ele garantir esse sucesso de alfabetização para os estudantes do primeiro e segundo ano do ensino fundamental a gente precisa atacar com outras estratégias que é a estratégia formativa tá certo? então esse é um ponto importante então o PNAIC para aqueles estados que tiveram interesse à época isso lá na vigência do PNAIC o material ler e escrever ele foi autorizado os estados que tinham interesse em produzir materiais o ler e escrever era um material que poderia ser produzido direto porque o MEC pré-qualificou o material também certo? então esse é um ponto então a gente está olhando para um material que já teve pré-qualificação do MEC um material que tem demonstrado resultado e ajudando tem demonstrado ajustes e ajuda a Ivete falou que travou de novo travou? está voltando? está funcionando pessoal? ah tá está tudo normal obrigado Juliana então vamos lá qualquer coisa vai me avisando aí então a ideia o que a gente tem obrigado pessoal por ter avisado a ideia que a gente tem é fazer um ajuste no material próprio do Paraná então para 2020 é um material complementar de apoio para a alfabetização e a gente está apresentando essa proposta para os municípios a gente entende e respeita o município que olha analisar e fala Rafa olha não faz sentido para nós nesse momento certo? a gente respeita isso não tem problema acho que isso é próprio do município que vai avaliar se faz sentido ou não Rafa não aderir ao material coloque em risco a secretaria não ter acesso às outras iniciativas do EducaJuntos não a Secretaria Municipal de Educação o secretário junto com o prefeito sabe dentro do EducaJuntos a gente tem a prova Paraná bimestral a avaliação de fluência a prova Paraná mais o material e as estratégias de formação olhando a área pedagógica cabe ao município analisar desses instrumentos quais instrumentos fazem sentido para a rede se for todo o conjunto de instrumentos que ótimo a gente tem toda a possibilidade de ofertar e a gente acredita que isso vai dar um resultado bacana agora se o município olha Claudinei se o município fala não olha a prova Paraná mais eu quero a avaliação de fluência eu quero mas eu não quero o material e não quero a prova Paraná ok isso cabe ao município tomar essa decisão outra questão a gente não vai fazer ctrl c ctrl v a um material já existente a gente sabe o quanto a cultura o quanto a questão regional ela é importante esse inclusive é um dos sentidos do referencial curricular do Paraná esse é um dos sentidos que a base nacional comum curricular traz e até por ter coordenado esse processo dentro do ministério da educação eu não poderia fazer diferente eu estaria sendo incoerente então o que a gente está propondo eu junto com a minha equipe junto com a MP junto com secretários municipais de educação com todos os nossos núcleos regionais representados aqui por Apucarana Amuarama e Foz do Iguaçu certo é ofertar um instrumento que o município avalia se é pertinente ou não é pertinente nesse momento e se no momento futuro o município verificar que é pertinente ok também então assim acho que esse nível de amadurecimento a gente vai ter tanto a secretaria aprimorando seus instrumentos quanto também o município amadurecendo e percebendo a viabilidade ou não da iniciativa Rafa como é que vai ser esse trabalho na apresentação a gente mostra bem as mudanças por exemplo aqui eu estou com uma atividade nessa atividade ela o texto que ela traz ela fala de um grupo indígena do estado de São Paulo específico ali no estado de São Paulo nessa mudança que a gente fez a gente trouxe aqui trocou esse texto por exemplo com uma questão olhando aqui o Caigang olhando também por exemplo a dança indígena ali de Santa Amélia então a gente fez uma adaptação olhando inclusive fotos daqui do estado textos pensando aqui do estado então são essas adaptações que a gente com certeza nós teremos um outro material só que vai ser mais rápido de ser feito porque ele já é em cima de um bom esqueleto um esqueleto que já foi avaliado pelo MEC um esqueleto que tem possibilidade de ser melhorado e ajustado naqueles equívocos que a gente já achar que não vale a pena que vale a pena a gente continuar outra questão aqui só um pouquinho então o que a gente tem como proposta primeiro produzir esse material reproduzi-lo para o município inclusive a gente conversou com a MP que a gente vai precisar da ajuda dos municípios na distribuição desse material isso para o estado distribuir ficaria bem oneroso a gente não ia conseguir fazer essa distribuição a MP de pronta isso a gente organiza pelas regiões então dá para a gente conversar com os prefeitos com os secretários para pensar essa distribuição e a gente vai produzir utilizando inclusive a nossa imprensa oficial do estado que também faz com que o custo fique mais baixo então a gente está utilizando a estrutura do estado então a gente pegou o material cedido pela secretaria de São Paulo então não tem nenhuma transação financeira nesse sentido então o estado de São Paulo cedeu a possibilidade inclusive gentilmente que a gente não colocou fala olha faça os ajustes que vocês acharem que são pertinentes então a gente tem autorização para fazer esse ajuste também o que é uma postura inclusive bem respeitosa com a cultura com a questão econômica do nosso estado e a gente vai reproduzir com a ajuda ali do Tiago da equipe da imprensa oficial que tem sido um parceiraço tanto na prova Paraná a prova Paraná quanto aqui agora com esse material claro que é uma operação de guerra porque é um volume bem grande de materiais se todos os municípios por um acaso aderiram a gente está preparado para isso nós são 130 mil estudantes do primeiro ano e 130 mil estudantes do segundo ano então é um volume de produção super alto também certo mas a gente está a gente fez todo esse caminho antes de apresentar essa proposta para os municípios inclusive conversamos com a MP sobre a possibilidade de distribuição e isso foi ok e a gente isso nos animou também bastante outra questão conseguiu colocar para pegar obrigado graças a Deus outra questão que vale a pena colocar a adesão é voluntária eu queria reforçar muito isso para vocês outra questão também o material ele vai sofrer ajustes por essa equipe técnica e antes do município aderir ao material a gente colocou a gente tem até o dia 27 de novembro para essa adesão por isso que no dia 21 de novembro a gente vai disponibilizar esse material para a Secretaria Municipal de Educação já olhar o material e falar olha vamos para a frente porque eu quero ou não esse material não faz sentido para a minha rede de forma que até dia 27 de novembro a gente tem a relação dos municípios que tem interesse que querem aderir o material para que a gente já encaminhe para a gráfica para a imprensa oficial para providenciar para a reprodução tá certo então esse é o trabalho só que isso não para aí esse trabalho é um trabalho mais emergencial é um trabalho inspirando em outro material e para cobrir parte do currículo que é de um ou dois dias ali na alfabetização do primeiro e segundo ano qual que é a novidade Claudinei o ano que vem a gente vai produzir a gente está em conversa está em busca de parceiros a gente não conseguiu fazer diretamente pela Secretaria a gente está atrás de parceiros em conversas com parceiros inclusive sem ônus para o Estado para a gente montar um grupo de trabalho e ter toda uma linha editorial bancada por esse parceiro como se diz para uma instituição que é inclusive parceira no EducaJuntos que é tanto a Fundação Lehmann quanto o Instituto Natura que é o que? de nos apoiar tecnicamente na produção do material do Estado do Paraná que é uma produção que vai cobrir todo o referencial e a ideia e a proposta que a gente tem já em tramitação com eles a gente já fez a intenção as primeiras conversas então já está bem encaminhado inclusive a semana passada a gente fechou isso essa possibilidade que é a produção do material para primeiro, segundo e terceiro ano de todo o currículo aí é diferente nesse caso vai ser um material produzido pelo Estado do Paraná e a gente tem essa possibilidade mas esse material a gente precisa de um tempo esse material é um material que a gente vai trabalhar com ele para a gente vai trabalhar com ele para estar na escola em 2021 a gente não teria tempo hábil esse ano para produzir esse material para estar na escola isso o que também vai ser o primeiro ano inclusive de gestão de várias secretarias municipais de educação de vários prefeitos então é um ponto bem importante só que a gente avaliou Rafa não seria melhor aguardar produzir esse material para que em 2021 estivesse na escola a gente avaliou bastante e o que a gente colocou olha se a gente tiver um bom material focado na alfabetização que é um problema sério que a gente tem no Estado ele é um problema real não dá para a gente tampar o sol com a peneira quanto a isso a gente avaliou que tecnicamente a gente ter alguma coisa e uma coisa boa isso não é uma coisa de qualquer jeito mas ter já um material que ele não cobre todo o currículo mas cobre parte desse currículo então que é de um a dois dias com foco muito claro na alfabetização onde a gente está bombando onde a gente não está conseguindo garantir que as crianças estejam plenamente alfabetizadas isso vale a pena só que aí vale a pena porque por exemplo a gente tem 77 municípios no Estado que não bateram a meta do IDEB a gente tem também outros tantos se a gente for olhar o resultado da fluência apenas 11% dos estudantes que fizeram avaliação de fluência estavam alfabetizados conseguiram ler com fluência então alguma coisa tem que ser feita se a gente não fizer nada o ano que vem de diferente algo que reforça essa prática em sala de aula é um ano que a gente não vai conseguir avançar então assim claro que tem os avanços pontuais a gente está falando de um Estado com mais de 5 mil escolas a gente está falando de 399 municípios desses alguns uns que tem mais dificuldade e outros tem um pouco mais de facilidade então a ideia que a gente tem é a proposta que a Secretaria de Educação tem para o material de apoio é para o ano de 2020 é fazer esse ajuste de material a partir do ler e escrever que é um material já testado inclusive o material já validado e credenciado qualificado pelo Ministério da Educação que poderia ser utilizado no âmbito do PNAIC o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa que é um material bom que tem um retorno tem dado um retorno positivo e para o ano para rodar no ano de 2021 a gente constrói o ano que vem um material que faz a cobertura de todo o currículo e esse material a proposta que a gente tem apoiado pela instituição no caso a Nova Escola certo apoiado pela Fundação Lema Instituto Natura que o papel da Nova Escola vai ser ter todo o corpo editorial sem ônus para a Secretaria de Educação também e esse corpo editorial foi algo que a gente teve dificuldade de fazer a contratação que a gente falou para vocês lá no início que a gente não deu para seguir com o ano e a gente vai fornecer equipe técnica para a produção desse material então todo o corpo editorial toda a parte de revisão de conteúdo de qualidade técnica do material a gente vai ter essa parceria sem ônus agora a gente vai trabalhar com a secretária com a equipe técnica da secretaria com a equipe técnica também dos municípios interessados na produção desse material olhando para o referencial então são duas atividades uma o material que a gente vai construir o ano que vem para estar na escola em 2021 isso inclusive atentando a uma preocupação que a Undime tem em relação a um material para um material que faça a cobertura real do referencial curricular e voltando a nossa proposta que nós fizemos no início do ano letivo e como uma estratégia para o início do ano que vem é um material complementar de apoio focado na alfabetização e o material que vem o município que fizer adesão ele vai ter apoio técnico da secretaria para a realização da formação do professor e também estratégia de acompanhamento etc e essa parceria a Gilmara apontou aqui é uma parceria inédita a gente está fazendo um esforço orçamentário que o governador autorizou a secretaria de educação o governador Ratinho autorizou a secretaria de educação a gente teve a autorização do governador para ter essa Eliane voltou? o pessoal do Pitanga retornou? ah voltou? obrigado Juliana então a gente teve a autorização do governador Ratinho para que a gente tivesse uma parte significativa do orçamento para o EducaJuntos então a gente está tendo um trabalho um esforço técnico forte um esforço financeiro forte mas assim com muita vontade de apoiar de fato os municípios que tem o interesse em fazer essa adesão a gente novamente a gente respeita a opinião contrária a gente respeita posições que são contrárias mas é importante primeiro que cada secretaria municipal de educação entenda a nossa motivação entenda também o que é de fato essa organização de material e que a gente possa avançar eu acho que a gente não pode ficar ocupando muito o tempo nosso que é muito restrito com demandas que não acrescentam que não somam então a proposta da Secretaria de Estado de Educação é apoiar tecnicamente os municípios claro que a gente tem um desejo que a gente tivesse adesão de todos os municípios a gente sabe que existe tem município que talvez essa iniciativa ela não faça sentido e a gente respeita bastante inclusive com a possibilidade do município aderir a outras iniciativas é isso pessoal a princípio que a gente tinha tem um outro ponto só para finalizar Florraf mas no PROBNCC não tem recurso específico para produção de material não no PROBNCC não tem o PROBNCC foi um recurso na realidade é um programa do governo federal então não é um programa do governo do Estado é um programa do governo federal que ele prevê apoio técnico do Ministério da Educação e apoio financeiro para a construção dos currículos locais o currículo do Estado e a implementação olhando a parte da formação então a Secretaria por meio da Secretaria de Educação no ano passado no ano de 2018 ele recebeu um montante de 4 milhões 472 mil e 34 reais e 39 centavos esse recurso ele veio para dar suporte na elaboração do referencial curricular tanto com contratação de consultoria contratação de equipe técnica para elaborar esse material quanto para realização de material desculpa realização de formações de professores para uso desse referencial nesse sentido no ano de 2018 Juliana voltou de novo voltou né obrigado é porque como eu estou no meu celular tem gente me ligando tá gente então quando travar é isso que vai acontecer tá então vamos lá vamos rezar que seja só isso né que não seja internet não seja energia e outras questões mais aí mas vamos lá então assim a gente tem esse voltando né do recurso do PROBNCC então é um recurso que não é para produção de material certo o plano de trabalho que a gente tem aprovado né que está em andamento né com o Ministério da Educação né no caso com o FNDE é para é para formação de professores então não é para elaboração de material inclusive nós realizamos agora né no mês nos dois meses anteriores né setembro início agora de outubro a formação dos técnicos dos municípios que estão nesse momento realizando a formação dos professores tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental e nesse caso Cláudio né inclusive a gente não utilizou do recurso do PROBNCC a gente não pôde utilizar por quê porque ainda a reprogramação de recurso está em análise no FNDE então a gente utilizou do recurso da Secretaria de Educação quando for autorizado a gente faz a compensação né nesse caso também mas é isso então a gente está fazendo um esforço interno tá hoje né então existe uma previsão dos encontros que foram feitos né uma previsão dos dois encontros de 762 mil reais a impressão do referencial está em andamento né com a tomada de preço que foi feito cotação para elaboração a previsão é de 701 mil reais que é a reprodução do referencial para cada uma das escolas são duas duas versões para cada uma das escolas claro que esse assim que for licitado esse valor tem uma tendência assim né de abaixar mas está no trâmite regular de reprodução e a gente tem né um saldo aí de 4 2 milhões 426 mil que nós utilizaremos olhando o objeto o objeto é formação de professores não produção de material tá então esse é um ponto que a gente gostaria também de esclarecer qualquer dúvida a gente pode passar também esses dados eles estão na apresentação e a gente pode compartilhar né o termo de parceria e também a programação com vocês tá só para reforçar aqui Rafa então vamos voltar então o material qual que é a estratégia que vocês têm o que a gente tem de cronograma então voltando o material é o material que vai ser customizado para o estado do Paraná e a gente vai constituir uma equipe que está em constituição uma equipe técnica né inclusive apoiado também né com especialistas da universidade isso nos dá uma segurança né maior também a Eliane pode compartilhar aí né os especialistas que estão nos ajudando nesse processo para ressignificar esse material então a gente tem até o dia né 22 de eu estou olhando aqui só o cronograma até 22 de novembro a gente vai compartilhar com as secretarias municipais de educação o material para que vocês não finalizado né mas para que vocês possam conhecer e avaliar a possibilidade de adesão vocês terão um prazo até o dia 27 de novembro para analisar se de fato faz sentido ter acesso àquele material ou não lembrando que do dia 22 pessoal a gente vai disponibilizar uma versão preliminar não diagramada bonitinha ainda tá porque a gente também o prazo também vai ficar corrido né para a gente tanto nessa revisão apertado né não corrido mas apertado para essa revisão e diagramação então a gente vai fazer a coisa em paralelo mas já no dia 22 a gente vai compartilhar com vocês os ajustes técnicos e de textos que foram produzidos de forma que a adesão fica até dia 27 a gente deixa esse prazo para adesão né para os municípios após conhecerem o material terem acesso ao material e avaliar a possibilidade né técnica ou não dessa adesão e a secretaria encaminha esse material né para a imprensa oficial para a reprodução e a distribuição ela vai acontecer no mês de janeiro né no mês de janeiro a gente tem uma previsão já negociada com a imprensa oficial dessa reprodução acontecer no mês de janeiro e aí a gente combina com a MP a distribuição claro que pode ter algum tipo quando a gente fala de gráfica pode ter algum tipo de problema reprodução em larga escala sempre pode dar algum tipo de situação mas de forma geral a imprensa oficial ela fez esse compromisso conosco se olhar os compromissos que a imprensa oficial fizeram né ela fez conosco para a prova Paraná foi sempre super né super correto sempre se dedicaram bastante então acredito que a gente não tenha esse tipo de problema com a entrega se a gente por acaso tiver por um outro motivo a gente trabalha isso em conjunto com vocês tá certo e a proposta para 2020 é esse cronograma e para 2021 a proposta é nós em conjunto elaborarmos o material né próprio do estado do Paraná que faz a cobertura total né do currículo para primeiro segundo e terceiro ano do ensino fundamental e termos em 2021 o material né próprio do estado do Paraná para esses três anos e aí dá sequência nos anos seguintes também dá sequência nessa produção tá certo são essas então de forma geral né resumo Rafa como aderir né o como aderir é por meio do técnico do núcleo regional de educação né é a nossa representação institucional nas regiões então núcleo regional de educação chefe de núcleo o técnico de referência do núcleo pode orientá-los então pode procurá-los eles já estão com os termos de adesão também tá inclusive o mais urgente nesse momento pessoal é a prova Paraná né a prova Paraná porque a gente tem um prazo um pouco mais apertado né que é de 27 aí de novembro temos que garantir que os instrumentos estejam nas escolas para aplicação né na realidade até anterior a isso e o prazo para adesão ao material didático de alfabetização é até 27 de novembro depois que vocês conhecerem o material com os ajustes feitos por essa equipe técnica outra coisa que a gente pede né para quem quer estar nesse barco né quem tem interesse em aderir a esse material falando interesse em aderir ao material que achou a proposta viável né e tem interesse em apoiar de alguma forma a gente tá solicitando né apoio técnico então com técnicos né pessoas que são muito boas de boa referência em alfabetização principalmente técnicos que você tem no município que já tem experiência em produção de material para que vocês nos informem nos indiquem para que eles possam também nos ajudar nessa ressignificação tem uma coisa legal porque a gente tá estudando legalmente para a gente colocar o nome dessas pessoas aí nesse material também né pessoas que foram responsáveis pela ressignificação do material do Paraná isso é um reconhecimento para esses profissionais e além de ser um reconhecimento para esses profissionais também né uma forma que você tem né de né de de reconhecer né de também contemplar as pessoas e as pessoas terem acesso olha quem é que de fato colocou a mão aí né e fez os ajustes que foram necessários tá então é esse essa como possibilidade provavelmente vai dar certo é eu tô aqui a Gilmara Gilmara me ajuda aqui tem a reunião né que vai ser agendada a MP um dia de sete é outra questão bem importante né até para que a gente alinhe as comunicações alinhe as iniciativas né a secretaria ela respeita muito opiniões que são diversas né e eu acho que a gente preza pelo diálogo né o diálogo que seja respeitoso o diálogo que a gente olhe né para os nossos estudantes sem pensar em questões políticas questões de gosto questões né que são pessoais etc então nesse sentido a MP né solicitou e a gente vai né coordenar uma reunião com a presidência da MP convidar a presidência também né a presidente da Undime a professora Marli e o secretário Renato né para uma conversa e alinhar alguns pontos né ter alguma conversa até para combinar outras estratégias e envolver né eu acho que é importante que a gente né eu acho que olhe para frente é importante que a gente eu acho que aqui a gente tem escutado né as diversas instituições né e a gente entende né os anseios os receios né mas eu acho que a partir do momento que a gente está junto né o programa ele fala educa juntos né e é estado e municípios né juntos pela educação e a gente respeita e a gente gostaria muito né de somar né esse o trabalho nosso e dando autoria dando né reconhecimento para todas as instituições parceiras que desejam né estarem né juntas ou educa juntos tá e para nós a MP as secretarias municipais de educação um DIM e conselhos estaduais de educação são instituições extremamente importantes para todo esse processo a gente gostaria de reforçar né esse 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 compromisso técnico e político também com a alfabetização acho que as nossas crianças merecem né acho que a união as nossas crianças merecem um trabalho focado para que a gente consiga de fato né melhorar a aprendizagem desses estudantes eu vou aqui né passar Claudineia você quer fazer algum comentário fica à vontade só agradecer só agradecer e parabenizar a iniciativa do governo né eu acho que a parceria que vocês estão dando junto à secretaria essa preocupação com as nossas crianças né vai fazer a diferença na educação delas tá na aprendizagem delas obrigado obrigada obrigada e obrigada por essa oportunidade espero aqui com vocês imagina isso aqui nos honra de estar aqui obrigado mesmo e fique à vontade né como se diz tendo interesse em aderir ok se não tiver Claudineia a gente respeita também mas vamos junto Rafael mas eu acho assim que quando a gente vê pessoas preocupadas com a educação é a gente tem que mais somar eu acho que essa soma vai fazer a diferença para nossos alunos para nossas crianças é essa iniciativa do EducarJuntos contribuiu demais com a gente para a gente ver qual o foco quando você diz da avaliação externa para a gente pegar ela para a gente refazer reformular criar novas novas estratégias isso facilitou muito a gente porque além do resultado pela turma vai por aluno a gente sabe a dificuldade de cada aluno então é parabenizar e assim essa iniciativa e essa parceria que está sendo muito importante para nós enquanto secretários obrigado conte conosco conte conosco e conte com a gente também nós estamos sempre à disposição obrigado Silvana vamos aqui só quero frisar a importância que nós também nas regionais estamos já conseguindo enxergar através de toda essa parceria como já foi falado é um trabalho inédito e com certeza vai somar muito essa parceria com os municípios o resultado vai ser muito positivo e coloco minha disposição na minha regional que são os nove municípios que nós atendemos no núcleo de Foz do Iguaçu para qualquer situação que queira conversar que queira discutir nós estamos à disposição beleza obrigado obrigada Silvana Gilmara Oi pessoal como o Rafa falou nós não temos um aluno do município ou um aluno do estado nós temos o nosso aluno então essa parceria eu já fui chefe de núcleo em outra gestão ela é inédita ela veio somar claro que nós gostaríamos enquanto sede enquanto núcleo de estar entregando material esse ano mas veja é o primeiro ano de governo hoje nós ontem nós completamos 300 dias de governo então vamos aderir a esse material porque juntos nós somos mais quero mandar um abraço lá para as secretárias do núcleo de Moarama os 19 municípios dizer que nós estamos juntos eu sempre falo que o trabalho em equipe é o que rende mais frutos então vamos juntos buscar aí essa parceria beleza obrigado Gilmara obrigado Claudineia Silvana e quero reforçar o interesse da secretaria de acho que reforçar o diálogo reforçar também esse trabalho de juntos pela educação do nosso estado acho que o estado do Paraná ele tem toda a possibilidade de ser referência nacional em educação seremos isso é bom estamos trabalhando para isso bastante e agradecer muito a confiança do governador Ratinho do secretário Renato dos nossos chefes dos núcleos regionais de educação dos técnicos dos núcleos regionais de educação que são referência para o município então assim a gente orienta muito gente entre em contato com eles ficou alguma dúvida dessa web fale com eles que eles podem nos acionar a gente também tem a equipe do núcleo de cooperação pedagógica com os municípios ali dentro da diretoria que estão à disposição para conversar com vocês tirar dúvida inclusive a gente pode marcar depois as dúvidas forem surgindo a gente vai na próxima semana até a equipe fazer outras webs outras lives para tirar dúvidas técnicas mais pontuais é isso gente eu acho que a gente juntos como a Gilmara colocou a gente é muito mais forte somos mais e é isso a gente está muito acho que é obstinado mesmo otimista obstinado para que a gente garanta com que as nossas crianças aprendam essa é a responsabilidade nossa eu sempre falo isso acho que assim se eu não tivesse tido acesso a uma educação de qualidade eu não estava aqui conversando com vocês então assim é isso então a gente não pode negar essa possibilidade para os nossos estudantes então é futuro é perspectiva de vida é direito eu acho que o nosso papel nesse momento tomando decisões e responsáveis pelas políticas educacionais desse estado é fazer a nossa parte e eu conto com cada um de vocês a Secretaria de Educação conta com cada um de vocês e para que a gente juntos a gente possa ser essa referência nacional que o estado do Paraná merece tá certo muito obrigado tenha um excelente dia e é isso pessoal pedir desculpa né é e pedir desculpa pelo amor de Deus é gente a gente estava até aqui brincando a gente estava a Gilmara colocou a gente estava benzena eu falei Gilmara não é possível né então assim nós tivemos ontem a dificuldade do do né do temporal então não teve como hoje de manhã marcamos para as nove horas a gente estava todo mundo aqui descabelando já porque para mim está aqui né é ela para a Claudineia participar é por isso né perfeito então era isso era para a Claudineia estar aqui conosco beleza é verdade mas é isso pessoal a gente pede né desculpa né agradece a paciência de vocês também e é isso tá gente muito obrigado muito obrigado mesmo e que a gente tenha um excelente final de semana e só lembrando né se você secretário que está assistindo né se o prefeito está aqui ainda pode dar um toque para ele passar ali no estante da secretaria né para fazer adesão à prova para ganhar mais já o material né o material de apoio né nós temos até o dia 27 é melhor esperar vocês né conhecerem primeiro o material fazer uma análise para ver se se né se é se é viável ou não pode ter certeza que aqui aquilo que a gente ofertar é porque a gente confia tá então é isso tá certo então muito obrigado um abraço e ótimo final de semana para vocês tchau 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 muito bem ainda bem né deixa eu parar aqui eu não sei como parar tchau